E foi adiado mais uma vez o julgamento do ex-policial militar acusado de matar uma criança de 8 anos em Fortaleza em 2012 Laís Nascimento saiu de casa para visitar a avó no bairro Genibaú e no caminho foi atingida por um tiro O disparo foi feito de acordo com as investigações da própria polícia pelo PM Francisco Marcelo Lopes de Oliveira Ele estava de folga, mas disse em depoimento que buscava o homem que teria assaltado a irmã e ao avistá-lo atirou várias vezes A criança foi ferida e morreu na hora Nesta quarta-feira Francisco Marcelo deveria ter sentado no banco dos réus A mãe de Laís, que não mora mais em Fortaleza, viajou do sul do país para cá apenas para acompanhar o julgamento Mas ele não aconteceu Revolta, indignação, decepção A Laís foi morta, parece que ela, eu acho que até um cachorro é tratado com mais importância Na porta do fórum Clóvis Bevilacqua, o advogado da família disse que a defesa do réu apresentou um atestado médico Poucos minutos atrás fui procurado por um serventuário e disse que o julgamento teria sido adiado e que ele seria remarcado Porque o advogado do doutor Ronaldo Teles Monteiro, advogado do réu Teria apresentado um atestado médico que estava doente Eu como advogado assistente estou indignado porque a justiça não anda à justiça cearense Ela faz corpo mole, ela não presta o serviço que é para ser prestado ao cidadão O cidadão quer, não quer vingança, o cidadão quer justiça Obrigado Obrigado.